Renato, na entrevista coletiva, foi questionado sobre Soares e começou dizendo que é um problema do presidente, mas que tudo que está saindo na imprensa, ele diria o seguinte, ele falou assim, não deixa de ser verdade. Falou que a janela está aberta até dia 2 de agosto, e detalhe, a janela está aberta no Brasil até 2 de agosto, mas ela está aberta para entrar nos Estados Unidos também até o dia 2 de agosto. Janela é sempre de entrada, não é para sair do Brasil. Às vezes a janela fecha dia 2 de agosto, mas na Europa, por exemplo, vai permanecer até setembro. Então, tu vai poder entrar na Europa, a janela é sempre de Europa. E ele disse, é uma novela que está se arrastando há muito tempo já, já faz muito tempo que estão conversando sobre esse assunto, e é uma novela mexicana, segundo o Renato, mas que tem data para acabar. Até dia 2 de agosto, eles vão ter que definir a sua vida, porque, óbvio, é a janela de entrada nos Estados Unidos. Frase dele, que eu anotei, e eu quero repetir aqui, vocês têm noticiado muita coisa, que ele vai embora, ou que o Inter Miami quer ele, e muita coisa é verdade. Mas muitas coisas vocês também não sabem. Foi essa frase que o Renato disse, que o que a imprensa está noticiando é verdade, mas que muita coisa também não se sabe. Renato garantiu que tem conversado com um jogador, que falou e sabe exatamente o que o jogador pensa. Um repórter questiona ele, então por que o Soares não vem aqui e não diz o que ele pensa? O Renato disse, agora vocês têm que falar com o jogador. Eu não posso chegar aqui e dizer para ele, olha, então assim, pelo Soares, entendeu? Falar pelo Soares, explicar alguma coisa. Cara, eu sei o que ele pensa, mas eu não posso falar. Todos estão trabalhando pela permanência dele, todos querem a permanência do jogador. O Renato chegou a brincar, dizer que ele está no meio de um tiroteio, que ele está ali, está intermediando o pensamento da direção e o pensamento do Soares, para ver se consegue, de alguma maneira, fazer esse meio campo para ficar bom para todo mundo. Mas não está tão fácil assim. Ele não quis responder e presta atenção que o fato do Renato não querer responder é uma resposta interessante. Ele foi questionado sobre, olha Renato, você está otimista ou pessimista sobre essa situação do Soares? Ele disse, cara, é uma boa pergunta, me pergou até de surpresa, mas eu não quero responder sobre isso, eu tenho a minha visão, mas eu não vou falar. Gente, se o Renato estivesse otimista com a permanência do Soares, ele teria falado. É óbvio que ele não está otimista e por isso, por estar pessimista, ele foi lá e disse, olha, não quis falar. Aí tem uma questão importante. Pediu para a imprensa não perguntar, ah, vocês toda hora estão perguntando se o Soares vai jogar ou não. Sendo que todo mundo sabe que se o Soares chegar na hora do jogo e sentir dor, como aconteceu lá na Bahia, ele vai dizer que não tem como jogar e aí jogou o Vina naquele momento. Ele disse assim, não tem como saber, vai depender das dores do Soares. O que ele pode garantir é que está conversando diariamente com o jogador para saber exatamente o que ele pensa e está querendo saber se o jogador está com a cabeça aqui. Olha essa declaração. Ele disse que quer saber se o jogador está com a cabeça aqui. Porque se o jogador não estiver com a cabeça aqui, não vai jogar. E que nessa sexta terá uma conversa com o Soares para saber se ele vai concentrar ou não para o jogo do final de semana do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E que ele só vai jogar se estiver com a cabeça aqui.